Você morava no meu coração Você foi expulsada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi expulsada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Se a cabeça tá doendo é chifre, meu filho É chifre que a mulher meteu Quando eu cheguei da pescaria Diz o que aconteceu Quando eu abri a porta A decepção bateu Minha mulher estava agarrada com o ricardão Fiquei sem roteiro E fiquei sem reação E se a cabeça tá doendo é chifre, meu filho É chifre que a mulher meteu Se a cabeça tá doendo É chifre É chifre que a mulher meteu Mas se a cabeça tá doendo é o quê? É chifre É chifre que a mulher meteu Se a cabeça tá doendo, é xifre, é xifre que a mulher meteu Um abraço pro meu amigo Flank e Lidia Não adianta aspirina, nem anador O remédio é o boteco paraliviado Não adianta aspirina, nem anador O remédio é o boteco paraliviado E se a cabeça tá doendo, é xifre É xifre que a mulher meteu E se a cabeça tá doendo, é xifre É xifre que a mulher meteu E se a cabeça tá doendo, é xifre É xifre que a mulher meteu E se a cabeça tá doendo, é xifre Não adianta aspirina E se a cabeça tá doendo, é xifre que a mulher meteu Não fica aí parado Não se me engana, não se me engana, não se me engana Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Quem já curtiu o meu porrozão? Fica aí na mente, aí não vai sair mais não Swing na guitarra, não teclado solta a voz Quem quer curtir, vem aqui no seu porró Vou tocar teu porró Vamos de dançar no chão levanta a mão Mas meu porró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu porró, pra você dançar no chão levanta a bola Meu porró, vou tocar, dança, dança, dança e parar Eu vou tocar, meu porró, pra você dançar no chão levanta a bola Meu porró, vou tocar, dança, dança, dança e parar Bebeu, dançou Ela tá louquinha fazendo o cumbum descer A dança da latinha chegou, sentou Toda comportadinha já tomou umas e outras e ficou assinhadinha Bebeu, dançou Ela tá louquinha fazendo o cumbum descer A dança da latinha chegou, sentou Toda comportadinha já tomou umas e outras e ficou assinhadinha Ela desce, ela sobe, fazendo zoeira com um dedinho na boca Tá pensando em vestida, tô lastrando, tô curtindo, tô ficando doidão Daquele jeito se ela desce até o chão, 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 chão Ela desce até o chão amassando a latinha com um baita popozão Chão, chão, chão Desce até o chão amassando a latinha com um baita popozão Bebeu, dançou Ela tá louquinha fazendo o cumbum descer A dança da latinha chegou, sentou Toda comportadinha já tomou umas e outras e ficou assinhadinha Bebeu, dançou Ela tá louquinha fazendo o cumbum descer A dança da latinha chegou, sentou Toda comportadinha já tomou umas e outras e ficou assinhadinha Ela desce, ela sobe, fazendo zoeira com um dedinho na boca Tá pensando em vestida, tô lastrando, tô curtindo, tô ficando doidão Daquele jeito, se ela desce até o chão, 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 chão Ela desce até o chão, amassando a latinha com um baita popozão Chão, chão, chão Desce até o chão, amassando a latinha com um baita popozão Bora, bora balançando, vai! Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa peru aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas Já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo é bem Mas mesmo assim, vou te explicar E o nome dela é Jennifer, eu me contei ela no time Não é minha namorada, mas poderia ser E o nome dela é Jennifer, eu me contei ela no time Ela faz umas paradas que eu não faço com você Um abraço, meu amigo fruto, cariri da sorte, tá sempre com a gente aí Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa peru aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas Já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar E o nome dela é Jennifer, eu me contei ela no time Não é minha namorada, mas poderia ser E o nome dela é Jennifer, eu me contei ela no time Ela faz umas paradas que eu não faço com você E a galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, a galera do interior É foda, bora tomar uma aqui pra curtir Não tem hora, galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, a galera do interior É foda, bora tomar uma aqui pra curtir Não tem hora, é bem-vindo Fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente chama na mistura A gente chama na atenção Se tem corró de verdade Aumenta o som do paletão E a galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, a galera do interior É foda, bora tomar uma aqui pra curtir Não tem hora A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, a galera do interior É foda, bora tomar uma aqui pra curtir, não tem hora Chama na pressão, jejuminho, lavando tudo ao rio Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente chama na besteira, a gente chama na pressão Se tem forro de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior, é foda, respeita meu povo Que veio da roça, a galera do interior, é foda Bora tomar uma aqui pra curtir, não tem hora Galera do interior, é foda, respeita meu povo Que veio da roça, a galera do interior, é foda Bora tomar uma aqui pra curtir, não tem hora Galera do interior, é foda, respeita meu povo Que veio da roça, a galera do interior É foda, bora tomar uma aqui pra curtir não tem hora Rádio Portal do Zinha Mons, aquele abraço pra galera da Rádio Portal do Zinha Mons, lá em Catarina Calça apertada e bota longa, a camisa é barradagem, meu chapéu é americano Meu cavalo é manga larga, camionete rebaixada, o som ligado com o doce Olha nós aqui de novo, essa é a moda dos talhadas Quem gostar de uma folia, vaquejada e forró, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar, vou gritar, chame nós Aqui nós é cowboy, o jeito é envolvente E o beijo é mais gostoso, o sistema é diferente Aqui nós é cowboy, a pegada é mais quente Mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Calça aperta e bota longa, a camisa é da radagem, meu chapéu é americano Meu cavalo é manga larga, camionete rebaixada, o som ligado com o doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos talhadas, quem gostar de uma folia, vaquejada e forró, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar, vou gritar, chame nós Aqui nós é cowboy, o jeito é envolvente E o beijo é mais gostoso, o sistema é diferente Aqui nós é cowboy, a pegada é mais quente Mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já me deu até que sonha, meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou Quando ela descer igual o terremoto, ela senta, não para, toca o terror Quando ela descer igual o terremoto, ela senta, não para, toca o terror Quando ela descer igual o terremoto, ela senta, não para, toca o terror Atrevida, poderosa, gosta de tocar o terror Tá te ver perdendo a linha, teu sossego acabou Pesadelo da invejosa, teu desejo, eu sei quem sou Quando ela descer igual o terremoto, ela senta, não para, toca o terror Quando ela descer igual o terremoto, ela senta, não para, toca o terror Quando ela descer igual o terremoto, ela senta, não para, toca o terror Quando ela descer igual o terremoto, ela senta, não para, toca o terror Essa vai especial para o DJ Juninho O cara mais apaixonado do Mombraça Se eu disser que eu tenho outro amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Que fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é hora do adeus Descobri que não se ama mais É uma coisa É uma coisa Tão distinta Como pode alguém Falar de amor Se esse amor Não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar o barro que está pra escudir A gente já não tem onde segurar Fora desse sonho surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barroquista pra escondir A gente já não tem onde segurar Fora desses sonhos surgir Na vida da gente Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é hora do adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barroquista pra escondir A gente já não tem onde segurar Fora desses sonhos surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barroquista pra escondir A gente já não tem onde segurar Fora desses sonhos surgir Na vida da gente Na vida da gente Chama na pressão Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas só sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caio na madrugada e vi que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Mas só sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E vi que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar É, tô aí com os teclados ao vivo Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas só sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Mas só sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi que tava errada Tava desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar A barranjada começou Os paredes eu tô tocando E as minas tudo olhando Querendo me conquistar Celular não sai da mão E o copo na boca Paqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar Coré grande não importa A gente chama na canhota O churraba não importa Adivinha quem ganhou O novinho desse escudo Sai logo desse estressado Conta aqui no meu cavalo Vou mal lhe fazer amor Monta logo vai Monta logo vai Vai tocando e rebolando Não galope não vai E monta logo vai Monta logo vai Vai tocando e rebolando No galope não vai Monta logo vai A barranjada começou Os paredes eu tô tocando E as minas tudo olhando Querendo me conquistar Celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar Coré grande não importa A gente chama na canhota O churraba não importa Adivinha quem ganhou O novinho desse escudo Sai logo desse estressado Conta aqui no meu cavalo Vamos ali fazer amor Monta logo vai Monta logo vai Vai ficando e rebolando No galope não vai Monta logo vai Monta logo vai Vai ficando e rebolando No galope não vai Monta logo vai Monta logo vai Vai ficando e rebolando No galope não vai Olha que eu fui para um forró Bem longe de casa Tava cheio de novinha Tomando uma gelada Quando olhei pro lado Minha vista esclareceu Tava minha mulher De longe caçando eu Olha que eu fui para um forró Bem longe de casa Tava cheio de novinha Tomando uma gelada Quando olhei pro lado Minha vista esclareceu Tava minha mulher De longe caçando eu Morri do carro Pra mulher não avistar Quando eu cheguei no carro Minha sogra tava lá Aí foi confusão Aí foi confusão Eu escapei da mulher Mas da sogra Não escapei não Aí foi confusão Aí foi confusão Eu escapei da mulher Mas da sogra Não escapei não Aí foi confusão Aí foi confusão Eu escapei da mulher Mas da sogra Não escapei não Aí foi confusão Aí foi confusão Eu escapei da mulher Mas da sogra Não escapei não Olha que eu fui pro forró Bem longe de casa Tava cheio de novinha Tomando uma gelada Quando olhei pro lado Minha vista escureceu Tava minha mulher Bem longe caçando eu Olha que eu fui pro forró Bem longe de casa Tava cheio de novinha Tomando uma gelada Quando olhei pro lado Minha vista escureceu Tava minha mulher Bem longe caçando eu Corri pro carro Pra mulher não avistar Quando eu cheguei num carro A minha sogra tava lá Aí foi confusão Aí foi confusão Eu escapei da mulher Mas da sogra não escapei não Aí foi confusão Aí foi confusão Eu escapei da mulher Mas da sogra não escapei não Aí foi confusão Aí foi confusão Eu escapei da mulher Mas da sogra não escapei não Aí foi confusão Aí foi confusão Bora balançando aí, mais uma aí Chegando ao finalzinho do forró, hein Bora balançar Ô espírito ruim, ô espírito ruim Ô espírito ruim, bota de cima de mim Ô espírito ruim, ô espírito ruim Ô espírito ruim, bota de cima de mim Ô espírito ruim, ô espírito ruim Ô espírito ruim, bota de cima de mim Ô espírito ruim, ô espírito ruim Ô espírito ruim, bota de cima de mim Eu vivia sossegado, minha vida era assim Arranjei uma mulher que botou o espírito ruim Ô espírito ruim, ô espírito ruim Ô espírito ruim, bota de cima de mim Ô espírito ruim, ô espírito ruim Ô espírito ruim, bota de cima de mim O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Olha o velhinho do meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou o recinto O espinhaço do véi Quebrou 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 Olha o velhinho do meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou o recinto O espinhaço do véi Quebrou 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 Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego tarde em casa Vou fazer amor com ela E quando chego tarde em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje já rola a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela tem em mim abração Eu digo assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego tarde em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego tarde em casa Eu vou fazer amor com ela Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor Tinha tempo pra gente Hoje você não faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Aí vi que seu amor era só fachado Você só me usava pra sentir você E depois me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Por tudo iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Bora pra você Fiquei no prejuízo Fiquei no prejuízo Fiquei no prejuízo Do salão do miúdinho Onze minutos e ouvir o coxinxado Do agarrado no véio Dizendo assim Tu tá quereta Tá gostando tá É o véio né Tá doidinha não E vem com véio Tu quer o véio Porque sabe que é que tem Tu tá quereta Tá gostando tá É o véio né Tá doidinha né E vem com véio Tu quer o véio Porque sabe que é que tem Fui no forró, tava bagunçada, não E todo mundo dançando, mal e malu E o vepecão, a novinha da Rucã Saiu rasgando o salão do dividim Onze minutos e eu vi um puxixar Num agarrado vem dizendo assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Eu venho, tá doidinha, né? E vem com bem, porque eu venho Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá gostando, tá? Eu venho, tá doidinha, né? E vem com bem, porque eu venho Porque sabe o que é que tem O meu avô gostava de ver as novinhas balançando E na televisão passava o dia sonhando Vendeu partindo o galho Pra montar um paredão, pra fazer forró Lá no meio do sertão O meu avô gostava de ver as novinhas balançando Na televisão passava o dia sonhando Vendeu partindo o galho Pra montar um paredão, pra fazer forró Lá no meio do sertão Quando ligou o som As novinhas vão se pôr Fazendo rebola de atração Do véi baixou Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Do jeito que tu balança Você vai matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Do jeito que tu balança Você vai matar o véi O meu amor gostava de ver a novinha balançando E na televisão passava o dia só ronhando Vendeu partido o gado pra montar o paredão pra fazer forró Lá no meio do sertão o meu amor gostava de ver a novinha balançando E na televisão passava o dia só ronhando Vendeu partido o gado pra montar o paredão pra fazer forró Lá no meio do sertão quando ligou o som as novinhas se aproximou Fazendo rebola de abração no rebaixou Dessa novinha, dessa pra matar o rei Dessa novinha, dessa pra montar o rei Dessa novinha, dessa pra matar o rei Do jeito que tu balança você vai matar o rei Dessa novinha, dessa pra matar o rei Dessa novinha, dessa pra matar o rei Dessa novinha, dessa pra matar o rei Do jeito que tu balança você vai matar o rei Chama novinha, chama novinha